Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui hoje na Jungle de Mastery pra fazer uma parada que vocês me pediram, que era muito óbvia e que por algum motivo eu nem sequer pensei em fazer. Pra quem não tá acompanhando aqui o nosso canal, estamos numa saga aqui fazendo o Quebra-Castos no Campeão, e depois de simplesmente 3 ou 4 vídeos, eu não sei se esse aqui é o quarto ou se esse aqui é o quinto vídeo já que eu faço com o Rue Breaker, o Quebra-Castos, eu simplesmente resolvi fazer aqui agora pra vocês, atendendo aos pedidos, uma gameplay de Quebra-Castos com a Runa Demolir, que nem sequer havia passado pela minha cabeça usar com esse item, mas a galera aí dos comentários me alertou sobre a resistência da Runa, que eu realmente não lembrava mais, e hoje senhoras e senhores estamos aqui pra fazer uma gameplayzinha de veras crazy! Ok? Luciano aqui já escaralhou o meu brother na lane, como todo mid-liner na buzzer, ele vai querer fazer uma gracinha aqui e aqui não vai pegar ele, ó. 3, 2, 1... Meu amigo. Ah, mas aí é escaralhado demais, cara, que isso, véi? O cara simplesmente passou ali a porteirinha ali, véi, coesão dele, e é isso aí, né? Fé em Deus, rapaz, que isso. A gente tá contra o Lissin, rapaz, era um campeão muito forte pra trocação level 3 ali, como eu giveei um campo, né, estaria dois, eu simplesmente giveei também de ir atrás do Luciano e procurar uma treta, não saber se ele ia pra cima do Lissin ou não, então, na dúvida, rapaziada, deixei isso aí quieto. Deveria? Acho que não, né? O Lissin não apareceu, mas tudo bem, já já nós vamos descontar ali em cima do Luciano de novo. O cara tá fazendo ali a play, já tomou... Ih, rapaz, já tomou o engage do Fizão e já foi de Valo Fiz, hein, rapaziada? Que isso. Sabemos onde é que tá a runa do Award, do Lissin, do Lissin não, do Luciano, rapaz do céu, que confusão. Sabemos onde ela está, rapaziada, então, é basicamente tentar chegar no range aqui e cobrar o brother. Toma um joinha aí, meu parceiro. Toma esse daí também, dá o olhão aí na boca pra não sair o Kakiu, vai ficar tristão. Fiz que já não entendeu absolutamente nada. Já tá pingando, já tomou tudo também. Inclusive, rapaz, nem vou perguntar nada não, cara. Eu nem vou perguntar nada não. Vamos de meditar. Cara, mano, olha como estão os campos, como estão os campos da minha jungle, galera. Eu tenho a Aquamina pra fazer o que eu tô fazendo e eu tenho esse campo ali, mano, o lobo. Tá todo... Mano, todo errado, cara. Tudo estranho. E eu vou limpar os dois campos porque, pô, eu vou ter um bebom, né? Então é isso aí. Eu tô com a runa, galera. Caso alguém não conheça Demolir, olha só, carrega um poderoso ataque contra uma torre ao longo de 3 segundos. Ou seja, tem que ficar 3 segundos aí perto de uma torreta, certo? E aí o dano adicional vai ser de 431 no ataque básico, beleza? O dano total é de 100 mais 35% da sua vida máxima. Ou seja, isso aí é bom pra tanque, né, rapaziada? Ah, você vai fazer o Master e Tanque? Não. Não vou fazer o Master e Tanque, meu querido. Mas a runa, ela é broken, né? E aí com o quebra-cascos, então, nem se fala. É pra ser sensacional. A questão é, vai funcionar? Vai dar certo? Não vai? Eu vou descobrir aqui com vocês. Inclusive, fazendo o quebra-cascos de primeiro item. Detalhe, Licinzão fez toda a jungle dele. Topside, Botside, pegou a Aronga, foi pro mid, matou o cara do mid, desceu, pegou a Aronga da Botside. Falta ele agora gankar o bot. Pegaram a killzinha lá também. Coisas que ele já vai fazer, eu acho. Ok. Emocionou pra caramba. God. Podia morrer, né, cara? Poxa. Podia morrer, cara, no processo. Acabou morrendo? Não. Não acabou morrendo. Mas vai que rola, né? Não sei o que tá acontecendo aqui não, cara. Do porquê que essa civirinha ter ficado aqui, galera. Vou ser bem sincero com vocês, véi. Ok. Eu vou... Eu vou escaralhar, tá? Vou. Vou sim, vou sim. O Licinzão começou, galera. Pra vocês terem noção. Um dos melhores starts possíveis. Double scottle. E double gank. Que deu bom. Tanto mid quanto bot. Um dos melhores starts possíveis. E eu picotei minha jungle. Perdi meu tempo pra caramba no mid. Que agora deu bom ali. Porque o Fisão matou ele. God. Então eu vou dar uma leve digitada ali. Só pra dar aquela incomodadazinha. Bem menininho, né? Licinzão mandou um viking, né? É. Não foi. Não foi, amigo. Na próxima? Próxima? Quem sabe? Pronto, rapaziada. Pronto. Inclusive. Não, o Licinzão não pode. O Licinzão ali escaralhou tudo, véi. Tipo assim, essa match contra ali, rapaziada. Se o cara começa bem ou começa mal, ele pega o level 6 e acabou o jogo. É tipo isso. O que eles geralmente fazem é eclipse. E aí, mano. Simplesmente força um trade. Invadem a jungle. É uma doideira. Muito chato jogar contra. Mas aí, véi. O cara teve o start perfeito e simplesmente jogou tudo fora, rapaziada. Como é que faz, mano? Não faz, né? Não pode, meu amigo. Não pode. Eu como monomastery, véi. Vou aproveitar disso aí, véi. Já encaixamos aquele gankzão. Já estamos fazendo o quê? Larvas. Ihá. Olha como vem. Ih, rapaz. Olha a merda. Olha a merda. Nossa, errou ainda. Ah, mas tem o Lissin aqui do lado, né? Um Lúcia, no caso. É. Aparece, fio. Aparece, aparece. Olha como vai. Olha como vai. Eita puta, hein, brother. Rapaz, se o meu Fizz confia, eu confio, hein, mano? Vamos querer matar o coisa ali, será? Rapaz, o Lúcia já tá... Rapaz, o Lúcia já tá... Lúcia não, o Lissin. Lúcia também, né? No caso. Mas enfim, já tá level 6 já o Lissin, rapaziada. Que isso? Eu ia falar pra vocês que ele não podia tá level 6, mano. Ele pegou level 6 nas Aquamanas, né? Ô, louco, cara. Ele tá bem ainda assim, rapaz. É porque eu comecei muito mal, né? É o que eu falei. Eu ainda tive uma colherzinha de chá ali, mano. Que deu uma moral boa demais. Não vou negar, não. Mas, né? Eu tô bem atrasado ainda assim em questão de XP, velho. Deu pra gente pegar um goldzinho maneiro e tal. Beleza. Eu nem sei o que aconteceu ali. Como isso aconteceu, no caso. O que aconteceu ali é meio óbvio. Inclusive, o nosso gank inicial ali contra o... Contra o Lúcia Midi, galera. Surtiu efeitos, hein, rapaziada? Esse aqui morreu 100%. Beleza? Não morreu, não. Como eu falei pra vocês, não iria morrer. Realmente não morreu. Palhaçada. E eu talvez tô um pouco atrasado pra fazer isso aqui sem smite, hein, galera? Talvez ele sim venha reto pra cá, porque o bot dele tá... Tá maluco nas trocas, velho. Então, não sei se eu posso vir aqui de qualquer jeito ou não, mano. Aparentemente, sim. Beleza. Interessantíssimo. Olha só, não tem ward aqui do lado. Se eles conseguissem baitar o quê da Morgana? Seria perfeito, rapaziada. Perfeito. Vambora, meus queridos. Vambora, meus queridos. Nice, rapaziada. Nice, 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 rapaziada. Nice, 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 rapaziada. Tentar deixar aqui o zinho aqui pro brother. Beleza. Bom, não deu certo, desistiu. Aí nós... Nós fecha, né? Beleza. Deixamos uma pinkzinha aí de um... De um Lucian. Rapaziada, o intuito é bater em torre, né? Então, vamos dar aquela fortalecida pra chegar na torre, né? Ajudar o nosso brother a puxar a roll aqui. Apesar de que ele é um... É um smolder. Vamos, meu amigo. Vamos, cara. Não tenho o dia todo, não, filho. Vamos, cara. Pô, para de pingar, brother. Para de pingar, filho. Tô roubando tal wave, não, filho. Vambora, vambora. Só quero procar minha runinha, cara. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora, 549 de damage, bro. Bão demais, rapaz. Nossa, mas aí, filho. Aí, meu amigo. Aí, nós tomou bem demais. Deve ter um mid aqui, viu? Vou ser bem sincero com vocês. Não vai dar dano, velho. Ok, double hit god. Ó, falar um negócio pra vocês. No final, a minha morte... Meu Deus, eu morri pra Morgana, cara. No final deu muito bom, galera. Além da gente procar nossa runa e já bater aí um total de 435, né? Os 500, ele foi com o nosso dano base ali. Mano, vocês já viram que o negócio foi bom, né? A nossa killzinha foi pro super inimigo. God. Bom demais. E a gente conseguiu, não ironicamente falando, salvar o ADC. Nesse meio processo aí, cara. No meio do processo. Olha que loucura. Então, a gente matou os caras na play inicial. Matamos a Morgana na volta. Ativamos a nossa runa e ainda salvamos, meio que sem querer, né? O nosso brother ali, cara. Que tá pingando ainda, cara. Que tá pingando, né? No caso. Ai, 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 ai. Mas também, acho que ele nunca viu o Master aí com... Com demolir, né? Vamos falar a real? Isso aí não é todo dia que tu vai ver, velho. Que a true seja dita, rapaziada. Que a true seja dita. Tá com a cara de que vai ter o ar daqui? Não, não teve. Beleza. Nice. Já pegamos aqui o direto. Nem me importei, mano. Nem me importei de tentar desviar ou qualquer coisa do tipo. Será que vale a pena, velho? Será que vale a pena? Pô, velho. Esse kick tu deu aí foi... Rapaz, que coisa feia, hein? Opa! Opa! Olha só quem encontramos, senhoras e senhores. Bate na torre aí, meu brother. Foco no processo. Caralho, o que é isso? Ah, o Fizz desceu. No way. Ah, Fizz. Aí tu, mano, tu cabassou tudo, Fizzão. Não cabassou tudo não, rapaziada. Caraca, fez a boa, moleque. Meu amigo Fizz sabe muito, rapaziada. Que isso? Eu pensei que o Lúcio também ia dar uma volta toda, né? Mas aí o amigo Fizz, filho, ele não tá de toca não, rapaziada. O cara não tá de bobeira não, mano. Já vamos tirar essa pincosa aqui do Lúcio. Show de bola. Inclusive, daquele jeito, né, rapaziada? Vocês já estão ligados, já, cara. Olha aqui, ó. Recebam o famoso frangolinho da LCD A1. Mais uma vez presente, rapaziada. E lá vamos nós, com a nossa incrível... Com a nossa incrível runa demolir, rapaziada. A gente pegou duas larvas ali no começo. Tentou deixar todo o CS ali, igual a gente fez pro Smulder. Por que você não me pinga, cara? Por que só o Smulder pinga, hein? Como é que funciona isso aí, cara? Tá quase morto? Pô, não sei não, hein, velho. Temos tempo, galera. Temos tempo pra vir aqui, ó. Pegar rapidinho isso aqui o certo. Não era fazer isso aqui agora. Era pra eu pegar pelo menos uma larva ali pra ficar 3x3. E agora talvez não dê tempo, hein? Porque o Lissim pode vir pra cá. O Mordekaiser também pode vir aqui. E aí, né? Foi burro, mano. Ok. Não se mexeram. Então tá de boa. Tá de boa. Ah lá, o Mordekaiser deu bem ali no meio da rota. Não sei se vocês viram. Deu pra ver pelo minimapa. Então tá show, rapazi. Tá show. Importante pegar isso aqui, cara. Porque como a gente vai fazer quebra-cascos... Independente de conseguir aproveitar ou não... A gente já tem quebra-cascos. Perdão. Como a gente tá com demolir, né? E quebra-cascos. Mano, pegar 6 larvas, mano, é o ideal. Infelizmente não consegui as 6, mas eu consegui 5. Tá ótimo, meu amigo. Tá ótimo. A gente, no momento... Causou 644 de dano, né? Beleza. Pior que tem barricada ainda, galera. Dá pra aproveitar, clã. Eu vou fazer um Kraken. Ah, mas por que você vai fazer Kraken, brother? Eu vou fazer Kraken, rapaziada, pra ter mais dano, tá? Mais dano por ataque básico. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu não sei se com essa build... Eu consigo matar o Mordeca, mano. Eu acho que não, viu? Olha lá. Os caras vão fazer um Drakezão ali. Muito possivelmente, né? Bom, e eu? E eu? Ele botou uma Wardeline, né, cara? Pô, velho. Eu tenho que aproveitar, velho. Porra, velho. Complicado demais, hein? Complicado demais, cara. Esse cara, mano, tá com a cara de que isso aqui vai dar uma merda. Tá com a cara. Tá. Tentar aproveitar o máximo possível. Resetar o CD do bagulho, rapaziada. Nice, meus bons. Deu bom demais, rapaziada. Eu bati na wave ali, galera, pro cooldown do meu ataque alfa restituir aí o timer. No final deu bom demais, cara. Agora, velho, o sonho é bater nessa torre aqui, velho. Antes dos 14. E agora vocês vão ver a nossa build em ação, galera. Toma. Olha lá. 400 tão de dano. 500. Nossa senhora, um casinho já. Aí, 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 galera. Olha como é que nós vamos aqui, cara. Olha como é que nós vamos aqui, galera. Vixe, Maria, papai. Aqui foi. Nossa, mas a gente levou... Gente, tá certo isso? A gente começou a bater na torre aos 13h30. Aos 13h55 a gente levou ela. Ela tinha quatro barricadas. Tá certo isso? Ou eram três? Boa, parabéns, mano. Tá jogando legal. Só cancelou um Bzinho ali, né? Tranquilo. Mas, enfim, levamos a torre do mid, galera. Levamos a torrezinha do top também. A runa já teve 900 de dano adicional. Tá bom pra vocês ou não tá, rapaziada? 900 de dano que a gente tem na runa, né? Que a gente não teria. E aí, o quebra cascos deu 882. Mano. Psh, Maria, cara. É muito dano, velho. É muito dano. E olha onde é que o meu fisdoguinho morreu, velho. Nossa, que pena. Que pena, que pena, que pena. Ok. Bom, já sabe o que vai acontecer aqui, né, galera? Uma ardezinha aqui do lado. Aqui é foco no objetivo, cara. Vambora. Toma. A torre é minha, rapaz. Eu que lambi. Toma. Bão demais, rapazera. Bão demais, cara. Opa. Impressionante isso, tá? Impressionante isso aqui, viu? Olha, olha. Não vai chegar um licinho aqui e roubar, né? Isso não... Não irá acontecer, pô. Tranquilo, tá ótimo. Eu não vou negar pra vocês, não, cara. Aparentemente, o bot dos caras não tem muita visão, não, galera. Então, olha lá, olha lá, olha lá. Um já tá lá no mid. Por quê? Rapaz, não tem arde aqui. Eu confio muito, mano. Eu confio muito. Tem? Tem nada, rapaziada. Tem nada, rapaziada. Tem nada, rapaziada. Olha o daninho que nós damos, fi. Eita, coisa boa, hein, mano? Eita, coisa boa, mano. 540 de dano no quebra-cascos inimigos, galera. Show de bola. E eu consegui o que eu queria. Era uma killzinha só, velho, pra gente fazer um krakenzão. E aí, na volta, filho. Na volta é chinelo, cara. Na volta o negócio vai ficar interessante. Esse jogo aqui acabou que... No começo do jogo eu não foquei muito em torre, né? Só que... Eu tô focado em treta, né? Eu tenho 70 de farm. 70 de farm, né? 70 de farm. E eu tenho também uma vitória aqui. E um jogo easy também. Rapaz, olha só isso aqui, galera. O que que tão fazendo ali dentro, rapaziada? Alguém me dá uma informação, por favor, meus queridos. Alô, alô. Vamos ajudar o Jungle. Serafine, o Jungle ajudar. Informações pegar. Vamos. Não quero, né? Rapaz, brincadeira, hein, mano? O pau torando ali em cima. Tem simplesmente uma avena saindo ali. Os dois caras do meu bot ficaram na botlane. E senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí pra parte 2 do nosso videozão aí de quebra-cascos juntamente com a Runa Demolir. Cara, que palhaçada isso aí, hein, mano? Tá lá a Belved, mano. Saindo do meu campo ali. Paca o blusinho na mão. Feliz da vida. E, mano, é isso. Milonar totalmente ali. Minha play ainda. Vamos perder a trocação level 1. Se isso acontecer, mano, eu vou ficar louco. Ah, eu vou ficar louco. Rezar aqui, galera. Pra Belved não vir direto pra cá. E aí, mano, a gente vai ter um start dos bons, meus queridos. Se ela vier pra cá, senhores, iremos nos arrombar. Mas, se ela não vier, meu amigo... É porque ela também farma muito bem, né, cara? É complicado. Se ela não vier, cara, dá pra gente tentar fazer um esqueminha aqui de pelo menos roubar 2 campos que a gente tem informação que o cara roubou 1, né? Mano, ela veio reto pra cá e esmaitou o bagulho. Cara, o meu double hit não saiu. Vocês viram isso, rapaz? Eu morri o double hit que começou a animação, não contou o dano. Ah, mano, mas o pior, cara, é que ela sim. Ela fez isso... Nossa, pior que ela nem fez isso, mano. Eu fiz red, ela fez blue. Eu fui pro blue dela. Ela fez a quâmina. Ela tem 12 de farm. E ela esmaitou o blue. Meu Deus, sabe por quê, rapaziada? Ai, cara, sabe por quê, mano? Porque ela recebeu um puta de um list dos dois, né, cara? E eu, enfim, nem list do meu top lane recebi, cara. Então ela ficou muito na frente, eu não contei com isso. Nossa, cara, que dor no coração, hein, velho? A gente perdeu esse x1, mano, por literalmente um ataque básico que começou a animação e não saiu. Meu amigo. E tudo que não podia acontecer, senhoras e senhores, aconteceu. Começamos muito mal no jogo, mas não tem problema, não. Jogo 1 a gente estompou pra caramba. Esse jogo aqui a gente vai ter que fazer isso aí também, cara. Como? Não sei. Inclusive há uns tempos atrás, há uns dois vídeos atrás, eu acho, né, três talvez, não sei. Eu fiz a conclusão sobre o quebra-cascos e eu falei pra vocês, mano, que esse item, se você fizer e começar atrás, ele é horrível. E o atrás que eu quero dizer não é só você atrás em si, porque o atrás que eu quero dizer mesmo é o seu time começar atrás em todas as rotas. Porque aí dificilmente você vai conseguir, por exemplo, ativar o seu item. E aí, meu amigo, você vai ter um itemzão que vai te dar full damage. Senta ataques básicos poderosos, rápidos. Vão ser ataques básicos poderosos, né? Mas não vai ter ataque speed nenhum, sinergia nenhuma com o boneco. E você muito dificilmente vai conseguir aproveitar da passiva, né? E eu espero muito que isso não aconteça nesse game, porque se não, meus amigos, o BO vai ser certo. Eu já tô vendo ali, cara, que na topside tá rolando uma loucura, hein, cara. Segunda vez que o Kong mata o cara. Isso aí, mano, isso aqui é tudo que a gente precisa, galera. Um jogador. Se o meu top, meu mid perder, não tem problema, não. Meu top, meu mid, não. Meu mid e meu bot perder, não tem problema. Só de ter um jogador que consegue avançar a rota já tá ótimo. Como a gente vai jogar com demolir e quebra-cascos, o nosso objetivo é simplesmente chegar numa rota e cepar a torre. Como vocês viram ali, a gente fazendo no primeiro jogo, né? Que deu muito bom. Infelizmente, esse jogo aqui já começou, mano, completamente errado. Tudo deu errado, né, cara? Mano, a gente não matou a Belvete por um hit. O cara pegou o negócio por um hit. A gente tava com 50 de HP, sei lá. Muita coisa deu errado, galera. Muita coisa. E a Belvete tá com 24 de farm. Será que ela pegou isso aqui? Tenho suspeitas de que não, velho. Alô, alô, alô. Não pegou, galera. Nice. Nice, nice, nice. Deixa eu aproveitar, né? A gente já tá todo lascado, galera. Estamos todo lascado, bicho. Vamos aproveitar e vamos fazer o básico aí, meus queridos. Eu não tenho o que aqui pra ajudar nosso Mano Veiga, infelizmente. Mas se eu só aparecer aqui, talvez eu consiga ajudá-lo já, né? Talvez já seja o suficiente pro que esse Proqueno. Não acho que vai ter uma Belvete aqui. Não é pra ter, pelo menos. O cara já voltou aqui pra trás. Inacreditável isso. Um, dois, três. Ok, segurou. Imagina se esse cara sai vivo ainda, mano. Imagina se esse cara ainda sai vivo. Eu imaginei, rapaziada, que ia chegar uma Belvete. Por isso eu já não tava gastando meu Q. Então ela chegou, ela usou aquele negócio lá pra levantar a gente. Usamos nosso Q. E, pasmem, o Silas saiu com um ataque básico de morrer. É o segundo jogador que fica a um ataque básico de morrer. Um. E as duas vezes eu morro. Caralho, bicho. Tem jogo que é difícil, hein, mano? Tem jogo que é difícil, rapaziada. Inclusive, eu tô fazendo Red Street ali, mas tá de boa. Porque o Quebra Cascos faz com coisa também, né? Faz, rapaz. Então tá de boa. Mano, apesar de que eu já tô 0-2, né? Eu já tô muito atrás. As duas kills ainda foram pra Belvete, que já começou roubando minha jungle. Então, eu acho que eu vou ter que... Pô, não sei, na real. É porque, cara, eu acho que eu vou manter o plano de jogo. Eu vou fazer a Quebra Cascos, que vai ser horrível esse game. Mas horrível porque eu comecei muito atrás, né? Mas eu tenho o Kong na frente, galera. Mano, eu tenho o Kong que tem duas plates lá no top em 6 minutos. Irmão, é lá que eu tenho que ir, galera. Ó, inclusive me invadiram aqui, ó. Iiiiii... Bom, pingar aqui pro meu time é a mesma coisa que nada, né? Vamos falar a real? Pingar aqui pro meu time é a mesma coisa que nada. Já ignoraram minha cala lá no comecinho, então... Já não espero muito deles. Só que... Não posso deixar isso aqui de novo pro cara, não, véi. Não posso, rapaziada. Não posso. Ih, rapaz, o Kongzão tomou-lhe a sola do Shogaf ali também. Inclusive, o Kong, ele tá... Ele tá com a ult dele up. Será que ele não tô? Ah, era a segunda conjuração. Beleza, deve ter sido explodido ele pela ult do Shogaf. Nossa, moleque. Eu estou level 5 aos 7 minutos. Holy shit, rapaziada. Tá difícil, meus queridos. Eu tenho que me controlar um pouco mais. Pô, véi. Os dois x1zinhos que eu me meti, véi. Faltou um hit pra matar os dois caras, véi. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Agradeço muito por não ter sido roubado aqui, véi. Mas só de pegar essa topside aqui, véi. Eu já vou tá benzão no jogo. A gente pega level 6. O nosso Bzinho vai ser interessante. Dá pra fazer uma play em cima do... Do cara lá em cima. Do Shogaf. Eu acho que ele toma. E eu acho que ele falece também, pra ser bem sincero. Tomar um pouco mais de cuidado aqui, né? Porque eles têm pressão. Pra Belved fazer esse objetivo e passar ali a parede vindo pra cá direto. É dois palitos. Porque ela vai tá ultada, né? Então, ela vai tá transformada. Sei lá como é que fala. Então é bom tomar um cuidadozinho a mais, né? Daí que ele passa ali pro lado. Vistinha wide. O Silas também saiu do mid, mas foi pra dar B, né? Então, beleza, cara. Beleza. Bom. Veremos um quebra-cascos jogando atrás hoje, né? É o que nós temos, rapaziada. Mas eu vou ter que fazer a play antes do... Nossa, véi. Antes do B é foda. Dá um bingzão ali pro... Pro Kongizada. Dizer que o maluco tá ali do lado. Eu vou tentar me posicionar aqui pra dentro também. Não acho que isso aqui é a melhor carro do mundo, hein? Comprar essa briga. Ai, ai. Hoje vai ser meu dia, hein? Tá, tomou muito dano. Rapaz, tomou muito dano, hein, amigo? Tá, foi uma boa tentativa da Bell, mas... Não possui o êxito. É isso aí mesmo, irmão. Nossa, ele tá pensando junto comigo. Que coisa linda, véi. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Cara, mas... Aí eu uso meu Q, eu uso meu E. Eu casto a skill, eu perco o CD dela. E nem a assistência eu pego. Essa é a terceira vez que eu participo de uma treta. E que eu não consigo uma kill. E vou falar um negócio pra vocês, cara. As duas primeiras foi por um hit. E agora de novo. E eu não peguei assistência aqui agora por um hit. Por um proc do meu Q. Nossa, véi. Tem jogos que... Vou falar pra vocês, galera. Meu amigo, dá uma forçada, hein, galera. Ô, louco. Que isso, mano? Pô, não quer que eu pegue o kill? É isso? Zero kills. Zero kills. Tá, cancelei meu B aqui. Pensei que seria o meu momento de pegar uma kill, galera. Não, não é agora, não. Não acho que a Belvit esteja pela bot side. Mas na dúvida, né? A gente já avisa. Não vai custar muito não, rapaziada. Bom, esse aqui vai ser o jogo das... Das zero kills, né? Pô, podia, inclusive... Eu vou ficar quieto. Eu ia falar que... Já que o jogo não quer que eu pegue o kill, né? Pô, três... Mano, três vezes. Há um hit pra eu pegar assistência e matar os caras. Não consegui. Há um hit. Isso é bizarro. Em toda a minha existência no League of Legends. Ainda não tinha acontecido isso três vezes, cara. Eu ia falar que, mano... Eu ia tentar ganhar o jogo sem pegar nenhuma kill. Mas, mano... Nossa, eu não quero esse stress pra minha vida, não, cara. Tá louco, mano. O dia que me donatarem um milhão de reais e meio... Aí eu talvez faça, mano. Mas... Meu amigo... Esse jogo aqui eu já fiquei muito puto já, mano. Na moral. Já fiquei muito puto. Três vezes que você faz uma play, mano, que... Pô, um ataquezinho mudava tudo. Por exemplo, eu já era pra ter o meu quebra-cascos, né? Nessa altura aqui já. Seriam duas kills e uma assistência. Pô, bizarro, hein, velho? Mas tá bom. Tá bom. Eu vou tentar correr pra fechar ele aqui ainda. Antes do... Do Kong levar a torre lá no top, galera. Que aí eu aproveito já como quebra-cascos. E eu tento pegar uma palinha junto com o Kong, tá ligado? Basicamente é isso. Inclusive, eu não vou negar pra vocês que eu esqueci que eu tô com a runa, galera. Eu era pra ter na play que ele matou o Shogafé, era pra eu ter ficado ali e... E procado ela, né? Na torre eu viajei. Viajei muito. Mas tudo bem. Também não vai ter... Não vai ser o fim do mundo, não. Mano, o que que é um peido pra um cara que já tá totalmente cagado já, velho? Na moral. O que que é um peido pra um cara que já tá totalmente cagado, rapaziada? Vamos devagar aí, mano. Devagar nós iremos. Celazão tá lá no boss, tá level 8. Belvich tá level 7. Ih, Belvich Zona. Pô, como é que você se atreve a ter menos level que eu, hein, amigão? Você fez dragão? Você fez larva? Só fez larva só. Era uma das justificativas, né? Pra ele ter menos level. Porque esses objetivos aí, eles demoram. Apesar de que a larva dá uma boa XP também. Mas enfim. É aqui que eu quero vir, rapaziada. Olha como é que tá a condição da torreta. Temos o quebra-cascos, temos o demolir. Explicado por que que o Kong, inclusive... Por que que ele tá, inclusive, com... Com a torre nessa condição, rapaziada? Nossa, aí o cara foi furrolado. Aí o cara foi furrolado, mas... Eu venho aqui completar o que ele não conseguiu fazer, mano. É isso, cara. Meu momento chegou, rapaziada. Doze minutos, meus queridos. Mas nós pegamos a nossa primeira kill. Sim, foram necessários doze minutos pra que uma play minha desse certo. A quarta play que eu tentei, que eu me envolvi com outra rapaziada. Detalhe. Deu certo. A que custo? A custo da larva. Mas, mano. Vou mentir pra vocês não, galera. Eu não tô nem aí pra essa larva, cara. Eu acho que foi no primeiro vídeo, né? Na primeira gameplay eu falei pra vocês. Rapaziada, foca na larva. Meu irmão, eu tô todo fudido, todo lascado desse jogo. Eu não tô nem aí, cara. Eu bati na torre aqui, dando as estruturas 159 e a minha runa deu 253. Eu peguei a first brick sozinho, cara. Muito dinheiro, rapaziada. Muito dinheiro. O Kongzão já tá indo lá pra baixo. Eu vou... Mano, tem o demolir também. Vou ficar junto contigo. Aqui, ó. Já vou pingar ele ali, rapaziada. Temos menos de um minuto pra fazer uma play numa torre, cara. Vai dar certo isso? Tenho dúvidas, hein, galera. Vou tentar pegar esse campo aqui. Nossa, velho. Eu tô com pouquíssimo dano, cara. Não, não posso não. Não posso não. Não posso não, rapaziada. Posso não, mano. Posso não. Posso não. Master, sua mãe te ama muito. Obrigado, amigo. Tô também. É isso. Rapaz, espero que... Você tá com a cara de que vai dar merda, mano. É logo uma Vayne, né? Olha lá. É logo uma Vayne, cara. Óbvio que a Belbit já vai estar aqui também. Aí vai ter a Wardzinha aqui na lane. Pô. Já que é assim, rapaziada. Fingi que não vai embora aqui. E eu vou pegar a movimentação contrária aqui, ó. Ihá. Ó, o cara tá lá em cima. O outro tá ali. Beleza. O Kong resolveu jogar minha movimentação pro lixo. Tranquilo. Se a play der bom, não vou ser o que vou reclamar. Já vai chegar aqui um sonhzão sentando na graxa também. Show de bolinha. Pegamos a nossa assistência. E senhoras e senhores, infelizmente, né? Perdemos a barricada, mas a gente vai levar uma torreta aqui, mano. No processo. Tá ótimo, meu amigo. Tá ótimo. Tanto eu quanto o Kong... Que isso, cara? 960. Beleza. E aí, Belved, tudo bom, brother? Vai, vai dançando aí, seu merda. Vai dançando aí, seu merda. Foi o quinto hit do quebra-cascos. Junto com... Esmaitar o cara aqui logo, galera. Rapaz, tentei procair no quebra-cascos, filho. Me arrombei, filho. O cara vai chegar aqui e vai acabar com a minha pessoa. Rapaz, tentei fazer com que o Shogeth não conseguisse me ultar. E ele conseguiu, rapaziada. Mas pelo menos eu corri pro outro lado. Eu fui esperto aqui, pô. Esperto barra bondoso, né? Com meu amigo Silas. Porque ele foi pra um lado e eu aproveitei e fui pro outro. Já pra que se o Silas fosse pra essa mesma pessoa, ele não tivesse chance de pegar o nosso brother. Clã, eu fiz crack no segundo jogo, né? No primeiro. Esse aqui, velho, eu vou fazer diferente, mano. Eu comecei muito atrás, mano. Eu não vou fazer crack, não, mano. Eu vou meter logo um reizão. Porque vai me dar um setup muito melhor pra jogar. Tanto contra a Belved, que vai ter o E dela. Moleque, o mosquito acabou comigo aqui, velho. Inacreditável, cara. Tanto pra jogar contra a Belved, galera. Que tem o E, que diminui o dano, né? Recebido. Ou W, sei lá o que que é. E contra o Shuguff também, velho. Que vai ser uma maravilha, Redestruído. Que o cara simplesmente tá com coração de aço. E ele tem uma bota de AP, galera. Uma bota de MR, né? Ou seja, o dano verdadeiro aqui do E. Vai entrar seco, dano AD. Dano adicional do Rei também. E aí, meu brother. É caixa, meu querido. Aí é caixa, meu querido. Se tudo der certo aqui. Nem sei porque eu tô tentando isso. Pra ser bem sincero. Não tem o Rei. Não tem chance de se dar bom. Eu ia falar. Dito isso, Double Kill. Bom, tudo que deu errado lá pra gente no começo. Aparentemente. Meu Senhor. Vai dar certo agora, né? Aparentemente. Calma aí, amigão. Calma aí, amigão. Porra, velho. Aí também tu não ajuda, né, chefe? Aí também tu não ajuda, né, cara? E o outro ali também, mano. Meio amigo aí. Um morre pra um. O outro morre pra outro. Vixe Maria, galera. E olha como vai, o maluco. Que isso, amigão? Isso aí tudo é raiva? Nossa, mas calma lá, filho. Bom, era pra dar B, galera. Pra ir direto pro dragão. Não vou mentir, não. Mas... Rapaz. Tô tão foda-se pra esse jogo já, mano. Que eu tô tranquilão, velho. Moleque, a gente tá 3... Mano, eu não acredito que eu estou 3 barra 3 nesse jogo, cara. Mano, vocês não imaginam a minha felicidade, cara. Moleque, eu comecei 0,3 ou sei lá, 1 barra 3, né? Acho que foi isso. Meu irmão, o homem tá no game, cara. O homem tá no game, galera. Aqui, ó, 7 pra estacar. O meu tá 6, 93 a 81. 3 kills. Olha lá. Igualzinho, cadê? Ah, vixe Maria. Tá com a carinha. Tá com a carinha que alguém vai se arrombar. Esse alguém vai ser esse Silas aqui, velho. Vou esmaitar logo. Rapaz, eu gostaria que vocês me ajudassem, viu, galera? Tipo assim, eu sei que fazer dragão é o objetivo principal e tal. Não querendo reclamar também, mas tipo assim, se eu morria porque o cara ia fazer... Eu ia ficar louco. Aí eu tive que jogar de um jeito todo... Todo pulsezinho ali, cara. Correndo e tal, pra... Pra não tomar skill. Mas era só tomar uma ruptura, um silence que já era, galera. O homem é de base. Então, meu time não suportou muito com a minha pessoa, mas tudo bem, né? Já desde o level 1 os caras estão cagando com a minha pessoa. Então, mano, a gente vai seguir a vida, rapaziada. Conseguimos pegar um dragão. Show de bola. Mais uma kill pra nossa pessoa nesse meio tempo. Conseguimos, inclusive, o... O... O Redestruido também, olha só. Vamos conseguir, né? Na real, ainda não. Mas já, já, rapaz. Esse Bzão aqui, velho, vai ser o Bzão... Da Bork, mano. Do Redestruido, velho. E aí, meu amigo? Bom, e aí eu não sei, cara. Eu não sei se eu vou ficar numa side... Porque eu já estou aqui a meia da jungle, então... Tanto faz. Ou se eu vou ficar junto com o Kong, velho. Que é o plano, né? Porque ele tem Demolir, eu tenho Demolir também. Dá pra trocar, aparentemente, os dois juntos. Então... Fé pras malucas, rapaziada. Fé pras malucas, rapaziada. E aí, meu irmão? Tu anima? Caralho! Caralho! Falar pra vocês, mano. Esse... 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 Esse Kong tá brabo, hein? Mano, olha o dano... Que o brother deu, cara. Eu usei um Q. E matei o maluco. Obviamente, o dano não foi meu, né? Obviamente. Inclusive, tem alguém pedindo FF. Muito possivelmente o Veiga, né? Que acabou de morrer. Já dá ele na FFizada, já. Ok. Ok, ok, ok. Vou pra lá, meu querido. Vou pra lá. Fica tranquilo. Quem quer fazer play aqui, mano? Seraphine? Seraphine? Comprar damage, rapaziada. Damage, damage, damage! Vai levar, né? Inevitavelmente aqui. Não tem muito o que fazer. Cinco larvas é muito broken também, cara. Rapaz, cinco larvas é muito broken, cara. Por que se eu ficar no bot agora? Cara, agora eu tenho rei, galera. Falei pra vocês, né? Eu não faria... Eu não faria craque, mano. Pra ter um X1 mais... Mais supimpa. Contra o Shogaf, qualquer coisa. E contra a Belvite. O problema é que... Não vai ser tão legal contra os outros, né? Contra o Swain... Pô, pior que contra o Swain também é bom, né? Seria... Tipo, o Kraken seria muito bom contra a Vayne mesmo. Então a Vayne, ela vai deitar e rolar. Literalmente rolar, né? Com o quezinho dela. Então, tipo assim, não vai ter como matar ela, não. Mas... Se for outra pessoa... Olha lá. Se for outra pessoa, rapaziada... Dá pra tentar, talvez, mano. Pô, e talvez eu consigo parcelar o dano, cara. A Vayne, ela não tá tão forte assim. Ela tem um craque. Ela tá forte sim. Mas talvez dá pra parcelar o dano. A gente baita ali e tal. O fim a gente vai pra cima. E aí qualquer coisa não é só volta. Tipo, não é cancela a play, por exemplo. E segue a nossa vida. Não vai smitar não, chefe. Vou ficar tranquilo aí, meu querido. Vai ser roubada aqui agora. Bem de boa. Bem tranquilão. Nossa senhora, velho. Tá com a carinha da... Rapaz. Não quer me ajudar aqui, não, filho? Matar os caras aqui, não? Não queres? Não queres? Não queres? Tá aqui do lado um pouco. Opa, Belvede subiu. Pô, rapaziada. Tipo assim... Olha a vida desse cara. E olha a minha. Não tenho craque, hein? Eu tenho alguma chance... De bater de frente contra esse monstro? Sem craque, hein? Eu tenho alguma chance, galera? De fazer alguma coisa contra esse cara? Vocês podem falar que não. Talvez vocês estejam certos. Meu Deus do céu. Vocês podem até estar certos. Mas isso não significa que eu não vou tentar. É tipo isso. Você tem definitivamente não é bom. Ruptura, ruptura, ruptura. Pega o speedzinho aqui dentro. Puta que pariu. Olha a quantidade de gente que tem ali já, velho. Mano, um hit não. Mano, não, 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 cara. Não, 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 não. Pra quem não entendeu porque eu fui embora, galera. Foi porque tinha uma avena e uns silas vindo, cara. Então eu queria ter ido embora, mas... Era tarde demais já, cara. Ah, mano, um hit não, cara. Um hit, cara. Um hit. Um hit, cara. Um hit, cara. Porra, na moral, cara. Terceira vez, um hit, brother. E eu acho que era dois. Vai, eu vou... Mano, pro meu bem mental, dois hits ali, né? Um não ia matar, não. Um não ia matar, não. Cara, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu duvidei, tá? Na moral mesmo. Tipo assim, eu falei pra vocês que eu ia fazer rei pra poder fazer um x1 mais de boa contra o Shogaf. E, cara, o x1 tá muito melhor do que eu pensei. Eu duvidei, cara, do rei com quebra-cascos. Se fosse Kraken, não vou negar que seria melhor. Porra, não tem como falar aqui, não. Mas, pera aí. Esse quebra-cascos aqui também não foi ruim, não, galera. Porra, se eu tivesse jogado minimamente melhor ali... E olha que eu não joguei mal, cara. É que eu tive muito receio de dar merda, tá ligado? As chances, aparentemente, estavam ao meu favor, cara. Só que é o que eu falei, né? O visual ali assustou demais, galera. O visual assustou demais, cara. Maluco ali escaralhado com, mano, sei lá, 5 mil de vida. Ali o meu psicológico me derrotou, galera, em poucas palavras. Foi simplesmente isso. Ele tem 5 mil de vida mesmo? 5.200. Ali o meu psicológico me derrotou, galera. E aí, como ele tem vantagem de nível e escambau... Eu realmente deixei o medo falar mais alto. Mas não deveria. Definitivamente foi um erro, galera. Ele não tá nem ultado ali, cara. Obrigado, amigo. Faltando um hit, você ulta e... Mano, meu Deus do céu, cara. Ô, velho. Que bizarrice, mano. Nossa, velho. Que bizarrice, mano. Na moral, cara. Óbvio que o meu negócio vai pra um lado e ele vai tá do outro lado, né? Óbvio. Normal. Ai, ai. Enfim, né? Enfim. Isso aqui é a gameplay de um hit, né, cara? Nossa senhora, cara. Tá louco, velho. Tem que ter paciência, mano. Eu preciso de paciência, rapaziada. Eu vim aqui pra fazer a gameplay batendo em torre. Mano, olha o jogo que eu tô tendo, bicho. Na moral, olha o game que eu tô tendo, velho. Pra bater em torre ainda. Que sacanagem, velho. Meu Deus. Nem tenta, irmão. Nem tenta, nem tenta, nem tenta. Meu Deus, ele vai tentar. Ele vai tentar, ele vai tentar. Não, 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 amigo. Fica tranquilo. Guardizada. Não tem ult, cara. Eu não quero comprar essa briga, não, mano. Não nego. O bom é que a opção, galera, de ir pra uma side eu sempre tenho. Cara, sabe o que é pior, galera? Na moral mesmo. Eu não tô nem um pouco fraco, velho. Eu não tô forte como eu estaria se eu tivesse um crack, hein. Mas eu não tô fraco, velho. Bem jogado dá pra gente causar. Tenho certeza absoluta disso. Esperou a gente pegar um aqui o frio ali, mano. O cara tá com 6 mil de vida. 5 e 400. O problema é que o Kong diminui muito a armadura, né? Ele faz ele ficar muito papel, galera. Então... Então essa vida aí, mano, é só visual, cara. Você tá louco, mano. O Kong machuca demais também. Tá com uma carinha de que vai dar merda, hein, amigo? Tá com uma carinha de que vai dar merda, hein, amigo? Uau. 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 Ai, ai, ai. Mano. Um hit, não. Um hit, não. Um hit, não. Cara, que eu morra sem matar o cara. Mas que eu não fique a um hit de matar o cara e morra. Moleque, eu já tô traumatizado com isso já, galera. Nice demais, mano. Show de bola. Clã. Falar um negócio pra vocês. Cara, esse jogo tá bizarro, tá? Tipo, bizarro de bom. Mano, pra tudo que eu passei. Pra tudo que eu passei nesse jogo. Eu star 7 barra 5 com 4 itens em 26 minutos. Moleque, é motivo de comemorar. Tô level 14. A rapaziada tá 16 ali no meu time. O Veigar, o Kong tá 15. Mete um sem zero no cara. Rapaziada, é fit total. Mano, tô feliz, viu? E agora, meu amigo? Esse cara aqui, ele tem que vir pro cacete, bicho. Esse cara, ele tem que vir pro cacete. Rapaz, o Veigar já tacou o flashzão do medo. Aparentemente, não sou só eu, velho. Que vejo esse show, eu fui tremo na base. Mas agora é o seguinte, galera. Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. A gameplay era pra fazer o Rule Breaker, né? E tal, fizemos. Mano, 777. Salve aí pro Rafa Moreira. Mano, 777 de CS farmado. CS farmado não, perdão. 777 de dano causado a estruturas. Tá bom. Não tá. Pra Rule Breaker não tá. Mas, velho, olha o jogo que eu tô tendo, bicho. Você acha que eu tô me importando com torre, galera? Ainda não, velho. Não mais, né? Não mais. Eu não lembro se botaram o Ard aqui, galera. Na dúvida, eu vou passar bem rente aqui a parede. Ih, mano. Se esse Shogaf quiser vir pro cacete aqui, velho. Mano, meu Mastery... Nem vou falar nada, não. Se o Shogaf quiser vir pro cacete, mas ele tá um level na frente ainda, eu não ligo muito não, velho. Ah, mentira que eles zombaram. Para, mano. Meu Deus, eles zombaram agora. Eles irão barão agora, rapaziada. Barão, barão, barão. Tô convido que eles zombaram, mano. O Brother tá puxando o bot lá. Tomou bem demais até então, velho. Dá um beijão aqui no meio da lenda que eu sou folgado, bicho. Eu sou folgado. Se alguém vier pra cá, galera, o Kong vai ficar puxando. Então, teoricamente, todos vão pra lá, né? Então, beleza. Véi. Não. Isso aqui, ó. Agora é isso aqui. Moleque, nós vamos fazer damage, rapaziada. Mano, vocês não tão ligados, cara. O tanto que eu já bato já. Esse craqueza era tudo que eu precisava. Pro meu PVP ficar bizarro. Ele tá bizarro. Agora eu só preciso conseguir jogar o game, né? E vamos conseguir, rapaziada. Vamos conseguir. Benizinha tá aqui pelas lateras. Vai aparecer ele do lado já, já. Caralho, tipo assim, rapaziada. Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu time inteiro foi embora do pit. Correram todos juntos. E tem um Vigar no mid correndo pra farmar, rapaziada. Não é possível. Porra, moleque. Moleque, meu Deus do céu, cara. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não há motivo de tiltar. Eu poderia ter só ido embora com a rapaziada. Caralho, foi mais meu do que dos caras. Isso vai funcionar. Por que que tu bateu na torreta, meu querido? Na guarda. Beleza. Virou em cima da rapaziada. Show de bolinhas. Mano. Cara. Agora, agora, agora eu vou ficar puto. Agora eu vou ficar puto. Porque eu vi o dano que o Kong tá dando, velho. Mano, se os caras tivessem cobrado, a briga comigo, velho. Ah, mano, olha isso, cara. Eu ia dar razão pros caras. E até dou. Eu não era pra ter... Não dou, não. Eu era pra ter saído ali, galera. Como eu falei, foi mais erro meu do que dos caras. Só que, velho, olha o dano que o meu time tá dando. Pô, velho, o único fudido aqui nesse jogo sou eu, porra. Então esses caras têm que jogar o jogo, caralho. Porra, time filha da puta. Vocês têm que jogar o jogo, cara. O fudido aqui sou eu, mano. Não é vocês, não, cara. Vocês estão tão forte com o kill, com o item. Porra, level 14, 16 e tal. E, mano, os caras não querem jogar o jogo, galera. Que isso, mano? E aí, irmão? E aí, irmão? Você tem zonas, irmão? Tem. Pior é que ele tem, velho. Pô, ele tem, mas ele já fez merda já. Ele tem, mas ele já fez merda já. Show de bola. Agora tem uma Belvede roubando minha jungle inteira. Bota side. Mas eu não ligo não, cara. Que talvez eu consiga roubar do cara também, galera. Talvez. Fala isso porque tem uma venda em top side, né? Ih, rapaz. Pra dar merda isso aqui é tão fácil. Mano, não vai estar uma venda ali parada, né? Não faz nem sentido, rapaziada. Não faz nem sentido, rapaziada. Tamo bem, tamo bem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tinha uma venda ali mesmo. Não na lane, né? Mas tinha uma venda ali mesmo. Ai, ai, ai. Psss. Maria. Moleque, olha. Mano, a grosseria desse Kong também, mano. O moleque tá de... Pô, velho. Os caras tão tudo... Ih... E aí, irmão? Qual que é a fita, cara? Ih... Amigão, tipo assim... Não é tão fácil assim, não, viu? Não é tão fácil assim, não, viu? Deixa eu dar uma risada aqui, vai. Não é tão fácil assim, não, viu, irmão? Não é... Tão fácil assim, não. 70k de HP. Deixa eu dar uma farpada nele ali, galera. Ah, deixa eu viver o meu momento aí, vai. Na moral. Pô, tô todo lascado o jogo inteiro, mano. O Shogaf vê a minha pessoa e simplesmente... Ignora, cara. Anda reto de qualquer jeito. E, meu irmão, acho que vai matar desse jeito. Beleza, né? Sozinho, pô, solo. Ele ganharia, só que ele ganharia porque eu não tenho ult. E ele tem, né? Aí que tá. Mas calma, rapaz, calma. Próxima vez que eu encontrar ele, eu vou ter... Vou ter uma ultimatezinha também. Para fazer uma graça. Inclusive... Vai rolar uma pancadaria aqui, mano. O Silas tá lá no bot. Dá pra gente fazer a boa aqui, eu acho, hein, galera? Eu acho que dá, hein, velho? Dá não? Ele vai guardar aqui, bem provável. Isso aí é louco, velho. Pô, mano, esse Shukong também, mano. Nossa, cara. Olha o damage do cara. É porque, tipo assim... Mano, o ferrado, né? O lascado da vida fui eu nesse jogo, né? Foi o meu time, não. Aí é que tá. Não foi o meu time, não, velho. Pô, eu não vou estar lutado de novo, cara. Contra esse maluco aqui. Caralho, faltando um hit. A Seraphine dá um hit e rouba minha kill. Não, para. Para, 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 para. Para. Para, 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 para. Pode parar. Pode parar, mano. Isso aqui é a gameplay dos um hit, rapaziada. Ô, o que que é isso, mano? É a quarta ou quinta kill já, mano, que fica um hit, velho. E aí, mano? Na moral. E aí? Rapaz, eu dou dano, filho. A gameplay não saiu como eu queria, não. Mas, velho, você não brinca comigo, não, filho. Aqui, ó. Quebra caça. Os 3.500 de dano. E a minha runa aqui deu quanto? 1.400. Pô, não consegui jogar como eu queria, né? Não consegui jogar o jogo. Vamos ser realistas. Nem o jogo eu consegui jogar. Mas, velho, deixa eu encostar a nossa torrezinha para vocês verem o que acontece, rapaziada. Você tá louco, papai. Mano, o que que dá para nós fazer aqui, cara? Uma coletora não, né, velho? Eu quero fazer isso aqui, galera. Isso aqui é perfeito para esse jogo. Eu era para ter feito ele em vez de Guinness, tá? Eu trollei e trollei muito. Não vou negar. Trollei e trollei muito. Era para fazer isso aqui. Era crítico para ajudar contra a Vayne. Seria muito bom. Muito útil. E... Rapaz, foi pegar ali o Brody. E... Nossa, já dei metade do cara já. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Eu vou fazer exatamente o que o meu time fez comigo antes, cara. Se o meu time perder a luta, eu lamento. Eu vou lá dar GG, rapaziada. Falo mesmo. Esse jogo que eu não consegui jogar em momento algum, rapaziada. Este é o momento, rapaziada. Este é o meu momento, galera. O momento que eu tanto esperei. O Kongzão já chegou junto já. Olha lá. Nossa. Acabou, rapaziada. É isso. Acabou que no final desse vídeo a gente teve um belo contraste entre um jogo que a gente estompa e um jogo que a gente é estompado. Como vocês viram, como eu falei também no começo do vídeo, eu não precisava necessariamente crescer pra poder aproveitar do meu item. Mas se eu ficar muito fraco e muito atrás do jogo, como vocês viram, eu quase não conseguia tirar a eficiência dele porque nem sequer numa side eu podia ficar. A gente morria praticamente pra todo mundo, então no final não dava pra tirar proveito nenhum da nossa runa. O fato é, rapaziada, jogamos aí nos dois extremos, o lado que a gente estompa, o lado que a gente é estompado. Fizemos o quebra-cascos aí com o demolir nas duas oportunidades. E como vocês viram, late game ali no nosso segundo jogo, a gente conseguiu aproveitar bastante tanto da runa quanto também do nosso item. E basicamente em duas plays ali, levando torres e inibidores, a gente conseguiu fechar o jogo. Caso você tenha assistido esse vídeo até o final e gostado do conteúdo, te peço, considera deixar o seu likezão, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Desde já agradecer a todos pela presença, apoio e carinho em mais uma gameplay forte. Abraço e eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau!